Música Os buracos negros são objetos que tem uma gravidade tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar deles. E até onde nós sabemos existem dois tipos de buracos negros. Os pequenos que tem até 100 vezes a massa do sol e os supermassivos que tem de milhões a bilhões de vezes a massa solar. Mas por que será que existe esse salto entre essas massas? Será que não é possível formar um buraco negro de massa intermediária? O telescópio espacial Hubble trouxe evidências que podem provar a existência desses tipos de buracos negros. Eu sou a Ana Clara e esse é mais um episódio do Eternova. Os buracos negros pequenos são chamados de buracos negros estelares. Eles se formam então quando uma estrela muito massiva morre em uma explosão de supernova. Já os supermassivos, eles são aqueles que estão encontrados em praticamente todo o centro de uma grande galáxia. Agora, os intermediários, tanto a sua existência quanto a sua formação, são ainda um mistério. Mas essa não é a primeira vez que os cientistas detectam aí a possibilidade de um buraco negro de massa intermediária. Os dois dos melhores candidatos até agora foram descobertos em 2009 e em 2020, com massa de 20 mil e 50 mil vezes a massa do Sol, respectivamente. Mas, por muitos motivos, inclusive pelo fato de haver poucos dados sobre eles, essas descobertas ainda são inconclusivas. Dessa vez, o Hubble apontou para o núcleo de um aglomerado globular de estrelas, Messier 4, para caçar então buracos negros com maior precisão. E a equipe detectou então um possível intermediário com 800 vezes a massa do Sol. Mas como é possível estimar, calcular a massa desse objeto se a gente não pode ver? A gente pode analisar o movimento das estrelas que estão presas aí ao seu campo gravitacional. Só que isso demanda bastante tempo e precisão. Nesse caso, foram 12 anos de observações. Os cientistas excluem a possibilidade de que, na verdade, esse objeto seja uma reunião de buracos negros menores, estrelas de nêutrons ou anãs brancas ali no centro desse aglomerado. Porque, segundo essa teoria, não seria formada uma concentração de massa tão compacta naquela região e o efeito sobre o movimento das estrelas próximas seria completamente diferente. Então, existem algumas teorias que existem aí para explicar a formação desses buracos negros intermediários. Uma delas envolve uma reação em cadeia de colisões entre estrelas que podem ocorrer aí em aglomerados estelares compactos, o que gera um acúmulo de estrelas massivas que podem se colapsar e acabar formando então os buracos negros intermediários. Ou então, poderia ser um buraco negro individual que devora muito material até atingir o peso ideal. Ou ainda, poderiam ser buracos negros individuais que se fundem. Bom, todas essas teorias ainda apresentam problemas que os astrônomos não podem responder. Se nós pudermos comprovar, então, a existência dos buracos negros intermediários, nós podemos estudar a sua formação e aprender mais também sobre a evolução dos buracos negros supermassivos. E há muito ainda pela frente com os futuros dados dos telescópios, como Gaia, como Hubble, como James Webb. E assim como disse o cientista da Missão Gaia, o Timo Proust, a ciência raramente se resume à descoberta de algo novo em um único momento. Trata-se de ter cada vez mais e mais certeza de uma conclusão, pouco a pouco. Até a próxima, pessoal!